Pallari já se sente Pá que te estás esposando É dentro do coração meu Que é que está tratando L'emozione Pá esta felicidade Auguri a ti E a chi ti porta via Auguri a ti Pá que te dá na filha minha Pá toda a vida Fulida massa e pena Aguanta este amor Esta felicidade A ver marido Son para filha minha Dinta é preguera T'acompaña a bojeta Mila ricorda tornane Pá nata-me soltanto Tu bello e piccerel Me corrivi in das bracas A ver marido 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 Tu serás A ver marido 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 Se está tudo que eu sou, me lhe da bebe